Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Me abraça apertado, suspiro roubado, que amor sem fim Vocês, gente, que beijinho que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Nesse momento vocês me aplaudem Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês, primeiro, eu queria falar que a gente já é quase 3 mil pessoas aqui me assistindo Eu nunca fui de dar muita moral assim pra números não Porque eu acho que os números são mais que pessoas Mas, gente, se eu quero considerar aqui como um trabalho meu Então os números tem que vir a meu favor Então eu preciso de gostar dos números, né? Porque um banco é feito de números Então eu não sou um banco, mas assim, eu preciso, né? De gostar dos números Então a gente é quase 3 mil pessoas, gente E eu nunca estive tão assim, tão certo do meu papel na sociedade E nunca assim, jamais eu estive assim, tão seguro Em todas as informações que eu passo aqui nesse canal De saber onde eu quero chegar De saber tudo que eu quero falar aqui em vídeo E, gente, nunca foi tão assim igual pra hoje em dia Minha vida teve assim, um divisor de águas Assim, que eu não sei Parece que uma coisa entrou assim no meu corpo E, pum Vixe Já vai curtindo aí esse vídeo, criatura Se inscrever no canal se você não for inscrito Ou inscrito E ative o sininho pra sempre postar um vídeo novo Você ser notificado e você ficar sabendo Gente No meu vídeo de hoje Meu vídeo de hoje É pras gays Meu amor, você é gay aí do outro lado Você é poque-poque assim igual eu Então o vídeo de hoje é pra você Bom, gente Primeiramente, eu queria falar que Sim, eu já fui muito mais afetado do que eu sou hoje em dia Se bem que eu nem me considero tão afetado assim não Mas eu já fui muito afetadinho aí, tá, gente? Já usei brinque na minha orelha que era até furada Passava muita maquiagem Eu não sabia passar maquiagem de mim mesmo E saia na rua daquele jeito mesmo Parecia uma boneca Gordinha e parecia uma boneca Pois é Mas aí, depois de um certo tempo Eu comecei a perceber assim Que só o fato de eu usar brinca assim Já me diferenciava um pouco assim das pessoas E me deixava ainda mais afeminado Porque daí eu comecei a ver uma diferença assim Entre quando eu estava usando brinco Que as pessoas comportavam comigo de um jeito E depois sem o brinco, de outro jeito Parece assim, gente, que perde um pouco da credibilidade Mas eu estou falando isso em relação, gente Ao fato assim Olha, existe uma grande diferença entre as gays que moram numa cidade grande E as gays do interior Existe, gente Existe sim E isso é real O travesti do outro lado que está me assistindo isso Poc, poc, bichas Todo mundo Você aí do vale Você que ainda vai entrar no vale Você que já está no vale Estou falando com você aí mesmo Existe uma grande diferença Porque aqui perto da minha cidade Tem uma cidade aqui do interior aqui do estado de São Paulo Mas que é bem grande É do interior, mas é bem grande E é que todo mundo conhece É o estado do Rio Preto E eu tiro por ali como base, gente Ali A diferença é muito gritante Assim, do comportamento das pessoas em relação aos homossexuais Do que aqui na minha cidade Que é uma cidade do interior, interior de Minas Do Triângulo Mineiro Do que aqui? Frutal Gente, é claro que o preconceito já diminuiu Mas de uma certa forma Porque de uma outra forma também Até aumentou assim As pessoas, elas têm algumas que não suportam assim Os gays, entendeu? Isso vem aumentando assim também Da mesma forma que o preconceito vem diminuindo um pouco A forma com que as agressões contra os homossexuais Vêm aumentando também Mas não quero falar de agressões Quero falar de comportamento mesmo, gente Então existe sim uma grande diferença dos gays Que moram em grandes centros Em grandes cidades Do que os gays no interior E isso é real Mas quero falar pra você muito mais do que isso, gente Quando eu fui financiar minha casa Eu já tinha parado de usar brinco Com os meus trejeitos, tudo Porque eu, já como eu disse aí no vídeo Eu não tenho uma grande diferença Nas pessoas comigo assim No jeito delas lidar comigo E assim Parecia que faltava um pouco de credibilidade Das pessoas Só por eu usar brinco Ou eu passar maquiagem assim, sabe? Como as pessoas não dão muita atenção Pelo que você fala Só pelo seu jeito de estar agindo assim E pelo modo que você está vestindo Pelo modo que algum acessório Que você está usando Sim, gente Isso existe Você não pode ser hipócrita De dizer que isso não existe Porque isso é Isso existe E eu já senti na pele Inclusive Eu já morei em uma cidade aí De Santa Catarina, gente Que lá eu dei de cara Assim, que Era uma cidadezinha assim Um pouquinho assim, gente Preconceito alto Pá, joguei Mas não preconceituosa Assim contra os gays, não Lá as pessoas tinham assim Um pouquinho assim De preconceito Em relação às cores Das pessoas, assim Sabe? Até pra mim Que era um pouquinho assim Mais moreninho Jango, assim Tinha, gente Não posso negar Que lá tinha assim Um preconceito As pessoas tinham preconceito Até com o jeito Da gente falar assim Que já pegavam logo Meu sotaque assim De Minas E lá foi muito ruim Até pra mim Arrumar emprego Sim, gente Lá em Santa Catarina Isso existiu um pouco Não que todo mundo De Santa Catarina Seja assim Mas algumas pessoas lá Infelizmente De cabeça muito fechada São assim mesmo Mas, gente Então Eu comecei a notar Uma grande diferença Nas pessoas Lidarem com a minha pessoa Do jeito que eu tava vestindo Me comportando De Ah, é Não sei o que Aí, gente Com o passar dos anos Eu fui tentando Me segurar mais um pouco Sabe assim? Aí parei de usar brinco Ai, não usei mais maquiagem Entendeu? Até Quando eu fui lá Financeir a minha casa Porque daí, gente Eu senti assim Uma Um pouco de dificuldade Nas pessoas Colocarem fé Colocarem mais assim Como que eu posso falar pra vocês? Mais responsabilidade No que eu estava falando Sabe assim? Mais credibilidade No que eu estava falando Aí eu parei de usar brinco Parei de usar maquiagem Gente E foi uma peça chave Assim, sabe? Porque foi assim Desse momento Quando as pessoas Quando eu parei de usar Essas coisas assim As pessoas começaram A me respeitar Um pouco mais Porque faltava isso mesmo Faltava as pessoas Me respeitarem Um pouco mais E sabe assim? Isso foi começando A me sufocar Isso foi começando A me deixar chateado Assim, sabe? Das pessoas Não colocarem Credibilidade No que eu estava falando Só porque eu usava um brinco Só porque eu estava De maquiagem Assim, sabe? Então, gente Eu estou aí O travesti Que pra você que está Me assistindo aí Do outro lado Travesti Ou poque-poque Ou bicha Ou do vale E não do vale Tô falando aí pra vocês, gente Que em momentos chaves Da sua vida Você vai ter que se comportar Mais assim Mais firminho Porque é só mais assim, gente Firminho E você sabendo Falar assim Com as pessoas Você tendo Um bom vocabulário É que as pessoas Vão te dar Credibilidade E vão te colocar Respeito No que você Está falando Certo? Porque, gente O Brasil Ainda é um Brasil De preconceituosos Sim As pessoas ainda Têm preconceito, gente E tem muito preconceito Aí, injustido Você vai deixar Um currículo Em algum lugar A pessoa fala A pessoa está sorrindo Pra você E fala Não, eu não tenho preconceito Você virou A pessoa joga Seu currículo ali Descarta E não quer nem saber De você Isso é um preconceito, gente Isso é um preconceito Certo? Mas é claro Que assim como Nos heterossexuais Dentro do mundo gay Também tem gente ruim E gente que não presta Porque, inclusive Eu também já conheço Gente de muito Uma índole Que é gay Tá? Tudo bem, gente Mas, assim Vivemos num país De diversidade Então, existem pessoas Boas e ruins Nos héteros E nos gays também A gente não pode Se diferenciar muito Das outras pessoas Porque nós somos iguais Nós somos seres humanos, gente Mas, eu queria muito Deixar com esse vídeo Aqui a mensagem Assim, fundamental Que quando você tiver Que algum compromisso Assim, mais sério Gente Nesses compromissos Mais sérios Que, tipo Igual eu tinha que Estar um monte de papel De financiar a casa Não sei o que De advogado Não sei o que Não sei o que Lá, gente A gente tem que se conter Ao máximo E tentar, assim Neutralizar Um pouco As nossas características Para que as pessoas Coloquem mais credibilidade No que a gente Está falando Porque quando você Vai financiar a sua casa Quando você vai Comprar uma casa Isso, gente É uma coisa Muito séria Isso, gente Você tem que ter Passar mais respeito Assim, para as pessoas Você tem que saber Se impor nesses momentos Entendeu? Então, gente Não é todo momento Aí na sociedade Que a gente vai Vai estar, assim Afeminado Assim, tal, tal Assim, se soltando mais Quero falar aí Para vocês, gente Que existem os momentos E nós, gays Nós, homossexuais Temos que entender Esses momentos Certo, gente? Tanto é que Muitos empregos Muitas pessoas Muitos empregos Em alguns lugares De vocês Gente, vocês Têm que esquecer Um pouco a nossa Bichice de lado E lidar com Profissional mesmo Nesses empregos Certo? Não é porque Você vai estar Lá naquela firma Que você precisa De ser a bicha Mais afeminada De lá, não Porque daí Você não vai estar Passando confiança Você não vai estar Passando credibilidade Lá no seu emprego Na firma, gente Você tem que ser O mais neutro Possível Você tem que Só o que? Atender bem As pessoas Certo? Mas aí Esqueça um pouco Assim, esse jeito Nosso afeminado Não Mas também Não estou falando Que você tem que Deixar de ser isso Não Mas eu estou falando Que você tem que Saber se impor E saber quais são Os melhores lugares Para você Deixar se fluir Para você deixar Ficar mais soltinho Assim, certo? Até para você Ficar evitando Ter dor de cabeça Onde você Nem precisar Passar por isso Certo? Em alguns momentos Da vida Gente A gente pode sim Passar sim Pela vida Igual um metro Sem a gente Ter que ficar Levantando bandeira Nem nada Certo? A gente pode Passar mesmo Até para a gente Não ficar levantando Especulações Porque tem hora Gente Que você ficar Explicando um monte De coisa Na sua vida Vai cansar Muito você Então Faz a egípcia Faz a muda Não fala nada não Fica no seu Cantinho aí Quietinha Se vier alguém Perguntar Alguma coisa Conversar com você Você responde Certo? Mas Você passa ali Tranquila Gente Olha só Um resumo aí Para esse vídeo Gente Tanto na sociedade Como na cama A gente Na cama A gente tem que ser Uma puta Mas na sociedade Meu amor A gente tem que ser Uma dama Uma lady Mas essa lady Para a gente Que é peixe homossexual Nós temos que ser Umas ladies Comportada Certo gente? E o que a gente faz Entre quatro paredes Não importa aí Para as outras pessoas Certo gente? Espero que vocês Tenham me entendido Espero que vocês Não confundam As coisas aí E existe sim Uma grande diferença Das gays Das travestis Que moram Em grandes centros E outras travestis Que moram No interior O preconceito No interior Contra os gays É muito maior Do que em grandes centros Certo? Um beijão Gente Vim conversar um pouquinho Com vocês E eu estou muito feliz Que a gente está chegando Em três mil Beijão Travestis Gays Lésbicas Simpatizantes Todo mundo aí Gente Vamos se conscientizar E saber o nosso momento De se comportar E onde E onde a gente tem Que se comportar bem Porque se você não Saber se comportar Você não vai ter respeito E respeito É a única coisa Que nós temos Que correr atrás Porque se uma pessoa Se você não tem Um respeito Da outra pessoa Meu amor Ou você não tem nada Beijão Tchau Tchau Tchau